Hoje é o dia da largada aqui em Itajaí, e olha só quem vai ser a jumpa do nosso barco. É a Bunzi, minha parceira. Eu estou super animada de velejar um pouco com eles e ver como tudo funciona numa regata. E eu adoraria continuar, mas eu vou ter que dar o pulo uma hora. Então a gente espera vocês acompanharem a gente e torcer pela equipe. Sem pressão, mas não vai ser só um pulo. Alguma coisa mais que tem que ser. Sem pressão. Eu acho que foi nos Jogos, com certeza. Foi no último treino que a gente viu. Pode ser, eu acho que foi o último treino. No último treino, hoje é ter a canha do barco. Espero que seja sem grandes emoções. Com certeza, é muito orgulho estar com a Martini e poder ser a tripulante dela e saber que ela fez essa regata. É um mérito muito grande e estou muito feliz que eles evoluíram muito como time. Estão agora dando bons resultados. Então eu acho que ainda tem um passo pela frente até a chegada e é isso aí. É continuar um bom trabalho e aproveitar a velejada que deve ser incrível. É, bastante água pela frente ainda. Tchau. Tchau.